E a Polícia Rodoviária Estadual divulgou na manhã de hoje o balanço da operação que teve início no dia 31 de dezembro, encerrando ontem, 2 de janeiro, na MGT 496, estradas vicinais da microrregião de Pirapora e anuncia início da operação Férias Seguras. Intensificamos mais uma vez a nossa fiscalização durante o feriadão de final de ano, iniciamos a operação propriamente dita na quarta-feira e a encerramos na segunda. Mas temos a grata felicidade de dizer que de quarta-feira passada até o momento que nós estamos gravando, não registramos nenhum acidente em toda a nossa área de atuação. E olha que é uma área bastante extensa, ela tem mais de 400 quilômetros de rodovia sob a nossa fiscalização. Virada mais tranquila que o Natal, inclusive. Correto, no Natal nós registramos dois acidentes, inclusive um deles com vítima fatal. De acordo com o oficial, muitas infrações de trânsito foram flagradas, mas outro ponto positivo foi observado, não houve registro de embriaguez ao volante. Fizemos bastante teste bafométrico, mas não foi flagrado nenhum com um índice de álcool no sangue que viesse a configurar infração administrativa de embriaguez ou até mesmo crime de trânsito por ingestão de bebida alcoólica. Teve alguns que excederam um pouco, mas não em níveis que viesse a configurar infração ou crime de trânsito em razão de ingestão de bebida alcoólica. Apesar do fim dos feriados prolongados, por enquanto, a polícia rodoviária continua em alerta em razão das férias, as tradicionais viagens de janeiro. Nós estamos ininterruptamente com a operação Férias Segura, que deverá acontecer até meados de fevereiro, quando as pessoas estarão retornando para os seus educandários. E o objetivo é justamente esse, é oferecer tranquilidade, segurança, informação para aquelas pessoas que estão transitando por nossas rodovias.